Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje vocês vão ver eu decorando meu quarto todinho, tá bom? Espero que vocês gostem, né? E se vocês gostarem, já deixa o seu like, né? E se você não gostar, também deixa o seu like mesmo assim. Enfim, gente, no vídeo anterior foi a reforma. Se você não viu esse vídeo, se você está chegando aqui por esse vídeo de hoje, da decoração, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá ver o da reforma, tá bom? Mentem muito porque eu quero saber a opinião de vocês, tá? O quarto ainda não está, tipo, todo do jeito que eu quero. Eu ainda preciso comprar algumas coisas, só que eu não sou rica, né? Não tenho dinheiro pra isso, então eu vou esperar um pouquinho. Não dá pra comprar tudo de uma vez, mas conforme eu for comprando, eu mostro em algum vídeo aí pra vocês. E é isso, gente. Então, acompanha a ação. Chegou a melhor hora. Tô muito ansiosa, então vamos lá. Gente, eu já mostrei pra vocês, né? Que eu comprei essas fotinhas, chegou pela internet. Que é elas que eu vou, tipo, colar aqui, entendeu? Que eu tô apaixonada. Gente, eu tô tentando... Como é que se fala? Abrir isso aqui, mas tá difícil. Deixa eu pegar isso aqui. Tem que improvisar, né? Uma padarizinha? Consegui. Ui, que tudo. Gente, sempre que é isso. É vagrona, eu vim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, então, todas essas quadras aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Foi 5 reais. Esse aqui tá escrito Paz. Aqui tá escrito Gratidão. Aquele eu já tirei, tipo, o papelzinho. 5 reais, ó. Aceito, entrego, confio. E esse aqui que eu amei, ó. Espalhe amor por onde for. Amei, amei. Então foi isso. 5 reais, super baratinho. O que é que tem que pegar mesmo? Se o cara vem pra ir. Meio. Não pense vai ficar bom, Ani. A frente é uma daqui. Aqui. Ficou bom? O que é que tem que pegar mesmo? O que é que tem que pegar mesmo? O que é que tem que pegar mesmo? O que tem que pegar mesmo? É uma daqui. Se o cara vem pra ir. Ó. Música Eu não sei se eu falei pra vocês, né, o valor da grade, ela foi R$25,00 e esse quadro também foi R$25,00, que eu achei novo, mas foi R$25,00, então foi ok E é isso, os outros quadros foram R$5,00 Gente, o espelho, né, foi R$20,00, ó, tem até aqui ainda, porque não foca Gente, esse quadrinho aqui só foi R$3,00, tipo, super baratinho, né, e é isso Também que eu ainda vou colocar o espelho, né, ali na parede Eu não coloquei ainda, porque no caso aqui vai colocar meu cunhado e ele ainda, tipo, não colocou, então tá aí Faltou luz e agora não tem luz, minha irmã tá com a montanha ligada ali, mas é isso Gente, ontem aqui faltou luz e aí não deu pra terminar a decoração do quarto e tal Então vamos terminar hoje, tá bom Eu colei aqui um negocinho ali, tipo, uma folha, uma tchau, sei lá E vou colar mais alguns, tá bom Então não sei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 Gente, consegui comprar a pilha Já até tentei abrir aqui E vamos colocar agora no No pisca-pisca e vamos ver como é que vai ficar Não sei como que tira isso Uma ova depois Não sei como que tira isso Vocês não devem estar entendendo nada, né, mas eu mudei, tirei o pisca-pisca da grade e coloquei assim, desse jeito, como se fosse mesmo um cordão, né, porque na grade ficou muito feio, todo mundo tava falando que os fios, né, esses fios assim, tava pra fora, entendeu, aí não tinha ficado legal, então eu mudei assim, mudei tudo, né, na verdade, os quadros, mudei, como vocês podem ver aí, e é isso. É isso, a gente, eu e minha irmã, a gente fez isso aqui, o quadro tá aqui, esse aqui, o prego não quer entrar na parede, ó, aí ficou assim, porque o certo mesmo era ficar tipo igual aquele prego ali, ó, nem dá pra ver, ó, tipo esse aqui, ó, ainda dá pra ver um pouquinho, mas entrou mais, enfim, aquele ali, tá ali, ó, também ficou um prego, porque a cola ficou ruim depois, tanto que, ó, a cola que já veio, isso aqui vinha no próprio quadro, né, pra colar, Então, olha como que ficou, gente, aí eu peguei pra dar uma disfarçada e coloquei esse negocinho aí, entendeu, aí meio que só pra tampar mesmo, e aí, vocês gostaram desse lugarzinho aqui, vou gravar vídeo pra vocês aqui, olha só, quando apaga, acho a coisa mais linda do mundo, minha sobrinha linda, minha amiga, ai, tô morrendo de saudade de você, garoto. Gente, olha só, acabamos de tirar o espelho daqui, ó, lembra que ele tava aqui, então, é isso que eu tava falando mais ou menos, ó, e a gente colocou, e aí a gente já colocou aquele na cama pra depois colocar ali, e foi até mais ou menos fácil, né, pra tirar e tal, e foi. Música Gente, essas fitas aqui, né, ele colocou pra segurar, né, porque acabou de colar e tal, mas eu coloquei, tipo, só essa distânciazinha aqui, quis que ficasse aqui mesmo, e é isso, entendeu, aí amanhã que eu posso tirar todas as fitas e... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu confesso que eu não queria que ele tivesse ficado em pé, tipo, eu queria que realmente ele tivesse ficado deitado, só que o meu cunhado falou que não daria, entendeu, que não dava, E ele trabalha com isso, então acho que ele entende, não sei, porque não daria também, mas ele falou, gente, então ficou em pé, também acho que deitado ia ficar um pouco estranho, por causa disso aqui, teria que cortar, né, pra ficar, tipo, retinho e colocar deitado. Enfim, gente, foi em pé mesmo, espero que vocês tenham gostado, né, não sei. Tô limpando aqui o espelho, tá, só que, gente, essas nevacinhas pretas, ó, não querem sair, se vocês souberem alguma coisa que sai e tal, comente aí, por favor, pra mim, tipo, conseguir tirar, porque eu tô passando com álcool, ó, e esse papel toalha, inclusive, o papel tá bem sujo já. Não sei, gente, me ajudem, por favor, olha isso, não tá saindo, cara, não sei. Gente, eu tô aqui, ó, limpando o teto, já tá bem limpinho, ó, tô passando com esse pano, olha como o pano tá sujo, aí olha só essa outra parte como tá sujo, essa parte eu não limpei ainda, então vocês já podem ver meio que uma diferença, porque o outro tá bem branquinho, depois eu mostro essa parte aqui pra vocês, tá? Gente, lembra essa parte aqui do teto, eu já limpei, e não ficou muito bom ali, tipo, ali, assim, porque realmente já era muito sujo e a minha mão já tava doendo de ter limpado isso tudo, entendeu? E foi isso, gente, espero que eu assisti. Acabei de furar ali, e aqui, né, o prego, esse prego não entra mais, eu já até furei duas vezes, e, tipo, não entra, vou colocar aqui agora. Gente, tá mais ou menos assim, vai ficar assim, tá bom? É isso, ficou, tipo, aqui eu deixei, tipo, essas coisas com alguns lápis, né, caneta, aqui tem vários contonetezinho, deixei aqui, ó, essas latinhas são de leite condensado, aqui é o tripézinho que eu gravo vídeo pra vocês, né, ele gira, faz várias coisas, tá? Ele é um pau de selfie, e eu fiz esse negócio aí, gente, é com isso que eu gravo vídeo. Aqui, né, tá o descarregador, deixei aqui, tava lá no outro lado, na outra banquinha, mas deixei aí. Aqui alguns post-its, nem sei falar direito, mas só deixei mesmo pra meio que dar um enfeite, sabe, não sei. E aqui tem alguns livros, sabe, tipo, nada demais. E esse é meu cronograma capilar, que só eu entendo esse cronograma, né? Mas ok, meninas, é isso, gente, aqui embaixo tá mais ou menos, tá uma bagunça, né, tem absorvente até, mas eu vou tirar depois e colocar na gaveta, vou deixar só mesmo essa caixinha aqui, né, que é tutinha, enfim, tá mais ou menos assim aqui. Gente, o próximo vídeo vai ser o tour pelo quarto completo, tá bom? No próximo vídeo já vai ter a LED ali no espelho, né, não vai ficar, focou, gente, que milagre. Enfim, já vai ter a LED ali, vai estar mais bonito, né, ali o ventilador fica com a cadeira, não vai ficar, vou comprar um banquinho, se der eu também vou customizar esse banquinho, já vi várias ideias e vou gravar pra vocês também. Então isso tudo vocês vão ver no tour do quarto, tá bom? Então hoje vocês não vão ver, tipo, uma visão geral do quarto, vocês viram eu decorando tudo, próximo vídeo, tour pelo quarto. E deixa muito like, tá? Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, beijo.